Olá, tudo bem? Meu nome é Yasmin, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje vamos conhecer uma importante revolta do mundo antigo, mas antes, se você for novo aqui no canal já se inscreve e gostando do vídeo, deixa o seu like, pois ele me ajuda muito. Nas primeiras décadas do século 1 a.C., várias transformações políticas e sociais questionaram a supremacia da República Romana, sobretudo no contexto imperial de dominação de outros povos. Entre 73 e 71 a.C., o gladiador espartaco organizou uma grande revolta de escravos que lutava pelo fim da condição servil e melhorias na condição de vida. Nascido na região da Trácia, Espartaco viveu boa parte de sua vida como pastor e também serviu nas fileiras do exército romano. Após abandonar a vida militar, organizou um grupo de ladrões, sendo preso por volta de 73 a.C. Assim, Espartaco foi vendido como escravo para um treinador de gladiadores da região da Cápua, no sul da Península Itálica. Insatisfeito com os maus tratos e humilhações impostas por seu proprietário, Espartaco se torna líder de uma fuga que envolveu 78 escravos armados com equipamentos utilizados nos treinamentos. Além do nosso protagonista, o grupo também tinha outras lideranças como os gauleses Crixus e onemaus. O grupo passou a pilhar propriedades vizinhas, atraindo novos escravos fugidos e camponeses para o bando. Assim que teve notícia do Levante, o governo romano logo organizou uma tropa para eliminar e abafar o episódio. Contudo, as tropas de Espartaco resistiram às forças do império. A notícia logo se espalhou e cada vez mais cativos fugiam e se juntavam a Espartaco. Em pouco tempo, o grupo contava com quase 100 mil revoltosos. Essa revolta só se tornou possível porque nos últimos 200 anos, Roma havia se tornado absoluta no Mediterrâneo, dominando territórios extra-peninsulares e escravizando as populações dominadas. Após inúmeras vitórias, Roma deixa de ser uma civilização basicamente formada por homens livres e se torna dona de uma multidão de escravizados. A grande oferta de mão de obra servil favoreceu os grandes proprietários de terras, que acabaram por desapropriar os camponeses de forma legal ou não. Assim, a zona rural da Itália estava lotada de 100 terras e pequenos agricultores encurralados pelas grandes propriedades. Além do trabalho braçal, os escravos ocupavam muitas funções na República Romana, inclusive no que envolvia o entretenimento. As lutas ou jogos de gladiadores eram aclamadas por Roma, geralmente relacionadas a triunfos militares. Os gladiadores lutavam até a morte com outros gladiadores e até mesmo com animais selvagens. Os gladiadores, por sua vez, recebiam treinamento militar, o que ajudou os revoltosos liderados por Espartaco. O Senado acreditava que poderia matar de fome os escravizados, realizando um rápido isolamento no Monte Vesúvio, onde o grupo se encontrava. Contudo, com ataques repentinos, Espartaco e seus aliados romperam o bloqueio, tomando inclusive as armas dos romanos. O grupo só crescia e acabou se dividindo em duas frentes. Uma ficou em Cápua e outra, liderada por Espartaco, foi para o norte da Itália, só que nesse processo, o exército romano pôs o crópede e reagiu, causando duras baixas no grupo que recuou de volta ao sul. Roma já estava encarando a questão como um problema a ser eliminado de forma definitiva. O Senado nomeou o general Crasso para combater os escravos, liderando 10 legiões que equivaliam a 60 mil soldados. Espartaco planejava chegar a Sicília e Crasso, ao descobrir esse plano, pode se organizar, finalmente sufocando a revolta. Espartaco, vendo a derrota eminente, ainda tentou negociar a sua rendição, que foi negada por Crasso, derrotando o mesmo em batalha onde Espartaco tombou. Morreu. O exército romano, por sua vez, crucificou 6 mil escravos sobreviventes ao longo da Via Ápia, estrada que ligava Cápua a Roma. Essa foi a revolta de Espartaco. Você já conhecia? Tem alguns filmes e até séries a respeito que valem a pena ser conferidos, lembrando de que são produções ficcionais feitas para entreter sem ser necessariamente 100% fiel à história. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for um inscrito, aproveita e ativa o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos novos, não perca nada. Um beijo e até a próxima!